Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho aí, seguinte cara, eu fiz a compra aqui do motozinho, do motozinho do sistema de trava elétrica do Polo e fiz a compra também dos dois, do arrasto que prende o vidro no guia lá, de levantar o vidro que tava podre, entendeu? Aí eu comprei os dois que seguram o vidro da porta do carona do Polo 9N3, Polo Hatch 9N3 2007, vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral, dá aquele joinha, aquele like, valeu? Gostando ou também sugestões ou crítica, pode também comentar, valeu galera? Aí eu vou fazer um box aqui da peça, depois eu vou fazer um videozinho, eu instalando, entendeu? O vendedor me deu toda atenção, todas as explicações, entendeu? Aí eu vou abrir a encomenda agora aqui, para não ter problema, entendeu? Abrindo aqui, porque com a mão só fica difícil, aí vamos embora, vamos tentar aqui, entendeu? Tentar aqui abrir, abrir na caixa aqui, entendeu? Vou prender com o pé, ó. É, não tem outra coisa não, gente. É pé, entendeu? Aí o seguinte, uma reclamação, não do vendedor, mas do correio. Eu tive que ir buscar esse encomenda aqui, nos correios, por quê? Aqui em Duque de Caxias eles não estão fazendo entrega, estão falando que aqui é a área de risco, eu tive que ir no correio, entendeu? Não, eu tive que tirar um tempo para ir lá, para eu conseguir pagar essa encomenda. É um absurdo, cara. A gente já paga para entregar, paga para entregar e chega na hora, a encomenda não chega, a gente tem que fazer retirada no correio, senão nada feito, entendeu? Aqui mostrar para vocês, ó, a peça aqui ó, essa aqui mesmo, o que que houve? Essa peça aqui fica presa na porta, deixa eu soltar aqui do saquinho, saquinho vedadinho, fechadinho, vou abrir aqui para vocês verem. ó, essa peça aqui, ela prende o vidro, olha aqui ó, conforme você aperta ela, isso aqui fecha ó, ó, prende o vidro e ela fica presa na guia do elevador, uma de um lado, outra do outro aqui ó, uma de um lado assim, e outra do outro, peraí, aqui assim ó, uma para cá, uma assim, e outra assim. Aí, essa parte aqui de trás, ela tá podre, as duas, essas duas partes aqui estão podres, aí eu só vou trocar isso, não vou trocar a peça toda não, a outra peça tá novinha, e esse, outra encomenda é esse aqui ó, esse motorzinho aqui ó, fiz a compra desse motorzinho aqui também, porque esse motorzinho aqui é da fechadura do polo, entendeu? Esse motorzinho aqui ó, é da fechadura do polo, ele queimou, o meu queimou, e a porta não abre mais, entendeu? Não destrava a porta do carona, a dianteira, entendeu? Do carona, aí eu vou ter que trocar esse motor, valeu galera? O vendedor foi muito atencioso comigo, entendeu? Me tirou todas as dúvidas, me passou até um zap depois, pra ver se tava tudo bem, se eu precisava de mais alguma outra coisa, entendeu? Eu agradeço muito aí, Rafael Rodrigues, entendeu? Valeu? Obrigadão mesmo aí pela tua atenção, e depois eu irei fazer um vídeo pra instalação disso aqui, valeu galera? Se vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral, aquele likezinho, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.